Galera, vamos espalhar amor Oh mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal E novamente, família, cá estamos aqui com mais um vídeo de vamos entrar no gigantão, tá certo? Junto com ele, Brunio E galera, vocês pediram tanto, mas pediram tanto pra ver, pra que ele veja esta casa Que me deu até azia, Jazz Ghost Uai, a casa é minha, eu tenho que ver mesmo, Poc Não, ele já saiu voando de uma forma, Jazz, mas como você pode ver Essa casa aqui, mano, é uma das poucas que tem chaminé, Jazz É, essa chaminé é meio saindo do meu ombro, da minha cabeça, interessante É da sua orelha Mas galera, calma lá, antes do Jazz entrar rapidinho Olha só a casa que nós vamos acompanhar inédita Cherry Harve O Brunio se realizou construindo essa casa, porque ele ama essa menina A Cherry Twitter, ele já responde em menos de dois minutos Ficou bonitinho esse jardim aqui, ó E galera, tá vendo essas três pessoas que estão aparecendo aqui no vídeo? São essas três pessoas maravilhosas que deixaram um gostei aqui embaixo no vídeo E que também deixaram um comentário bacana Então vamos fazer o seguinte, comenta aí qual vai ser a próxima casa gigante aqui, ó Já tem o Túlio, a Cherry e o Jazz Quem será o próximo? Comenta aí que você vai estar aparecendo no próximo vídeo Três pessoas, tá? Então, Jazzão, vamos passar rapidinho, porque a galera já viu esta casa Ah, já? Já, a galera já viu e eles falaram Traz o Jazz aqui pra ver a casa dele e ver uma casa inédita Então nós trouxemos você pra ver a sua casa e ter a casa da Cherry Começamos aqui que o seu jardim tem gravel, Jazz É, isso aqui eu já achei uma palhaçada, né? Qual que é a graça, Brunio? Aí, Brunio Por que é gravel? Olha lá E tu gosta, né? Não, é, adoro Nossa, vamos botar também que é uma bedrock de uma vez Cachorro Aí é o amor total Jazz, daí a gente entra aqui na sua casa E nós temos aqui, ó Peraí, pode ter uma dúvida É vanila? 100% vanila, né? É, 100% vanila Sem mod, sem nada Ok Você fechou o Brunio pra fora, eu acho Ó, não, ele tá aqui atrás, ó Ah, tá Ah, beleza Parece o bração Aqui, ó Casa do Jazz Escolha o destino Beleza Agora, Jazz A gente já vai vir aqui na cidade de frente com quem? Nossa, Geraldão Rei da plantação, meu amigo Geraldão O rei da plantação Esse cara aqui é ferinha demais Você sabia que esse sistema aqui que o Brunio usou Eu não conhecia muito direito, não Ah, é o Andame, né? É, os Andame, mano Aqui, ó Não, tem coisa aqui, pô Aqui já, ó Ó, abre aí, Bruno Abre aí, abre A casa do Midas Aqui, ó Aqui é tipo um lugarzinho Que bonitinho Aqui é que ele solta as bufas dele Ah, isso aqui é meio que uma privada no chão É, pro Midas falar Isso aqui seria meio que um travesseiro, essa trapdoor aqui? É Ah, legal, mano Ó, criativo, mano Ó, da hora A gente tá no criativo mesmo Nossa, sorte a sua que a gente tá no criativo Que eu ia dar um soquinho no azee Então, entrando aqui rapidão, Jess Nós temos um lugar que você gosta de organizar seus itens Tá certo? Ih, mano, eu adoro fazer assim, mano Fica mó bonitinho e organizado, né? E, ó, a gente tá na sua barriga Você guarda os itens dentro da pança, meu irmão Tá bom, tinha que ser as comidas É, é verdade, Bruno Tá vendo? Aí, ó Ele já saiu correndo, ó Vem, Jess Sobe a milhão aqui Bruno, pode entrar no final? Isso Aqui, nós temos onde o Jess guarda os tesouros dele Guarda as conquistas Tá certo? Nossa E a gente já pegou duas ali pra gente emprestar Não, eu gosto desse aqui, ó Esse aqui, ó Deixa eu colocar ele no item frame aqui, ó Aqui, ó Esse aqui Ah, esse daí serve pra quê? Pra poder esquentar a comida mais rápido Olha só Pão sudinho, moleque Lógico, meu parceiro Onde que é, Bruno? Ah, é aqui Aqui, agora sobe, Jess E nós temos aqui O seu room Aqui é na cabeça? É, né? É só cabeça Nossa, mano Que isso Olha, eu adoro quadros Uma obra de arte E você é um cara culto, né? Você gosta de muitos livros Nossa, é, mano Vocês têm uma visão totalmente errada de mim Só que agora, família Mano, ficou muito da hora, tá? De parabéns, Bruno Ficou da hora pra caramba Parabéns Voltamos aqui, galera E temos a casa dela Cherise Shellden 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 Vamos olhar aqui fora Ah, aqui Ó, Jess Aqui Eu já vi cortando caminho, né? Já pulou Ah, é Eu tinha que atravessar É, é O resto da casa Beleza A Luna Deixa eu ver Ah, aqui é a Luna Dá pra ela não sair Gatinho Oh, fez um negocinho de subir Bruno, mas eu vou te dar uma dica Todo mundo que constrói Tá usando os negócios de Andame pra ser os brinquedinhos dos gatos Ah Eu já vi Mas ficou da hora com essa trapdoor também Não, mas ficou bonitinho Ficou bonitinho Olha a Luna Nossa, ela tá igualzinho mesmo E ela adora fugir Cuidado aí Foi o primeiro ovo que eu tirei Já saiu Aí Agora Aqui é o que, Bruno? Pra onde a gente vai? Vai, guia a gente Vamos ser por último Tá por último É que é o quarto secreto, né? É Agora a gente sobe aqui Eu nunca sei até onde subir, ó Tô indo Pode subir só até um pedaço aqui Até onde? Tô seguindo você Mais um pouquinho Ah, tá, tá, tá Ah, o que que é isso aqui, Bruno? É o PC Ah, é o PC Aqui é o mouse Beleza E aqui é como se fosse um monitor Então aqui que a Tia Eu esqueci o bordão dela Oi, oi Cerejinhas, cerejinhas Aê Ah, moleque Galera, é que, ó Pra lembrar o bordão de todo mundo Eu gravo com o Túlio quase todo dia E eu não sei o bordão Eu esqueci Faz parte E aqui é o que? Aqui a gente tá Aqui é o cabelo dela, né? A parte do cabelo É É o cabelo que tá na... E... Uou O quarto dela Opa! Ó, ó Aqui é... Nossa, Bruno Quarto... Beleza, né? A Cherry gosta pouco de rosa Ela gosta de rosa mesmo? Gosta, né? Nossa senhora, filho Ela é uma rosa Nossa, nossa Aí, já vou falar aqui, ó Tô ligado que você assiste os vídeos, ô... Truta E a filha do... Do Alan Tá ligado, ó Cadeira rosa pra Cherry Cadeira rosa, né? Se dependesse dela A casa inteira dela ia ser decorada com rosa Com rosa e cheia de gato, mano É Agora, Bruno Eu quero que você mostre pra gente Aquele lugar secreto Ah, peraí, peraí Vou te perguntar O que é que todo mapa tem? Comando e bloco Não Não, o quarto das lembranças É Então vem cá Pode subir tudo Sobe tudo até o fim? Nossa Todos os itens rosas possíveis, mano Isso aqui são cerejinhas, ó Cerejinhas Então, ó Eu vou pegar Eu vou tirar aqui o do game mod Game mod 1 Não, game mod Survival 3 poc E eu vou pegar uma cere... Cê quer essa cereja? Cê pegou minha cerejinha Calma, essa cerejinha Então, ô Jazz É tradição Ó, o Bruno já pegou dele aqui O que que cê pegou, Bruno? É É um coral de bolha Um coral Então, Jazz É tradição Todo mundo que vem aqui Nas casas novas A gente pega de lembrança Alguma conquista da pessoa Vai, escra aí Tá, deixa eu entrar aqui no survival Porque senão eu vou acabar pegando mais É, não sei lá Porque vocês pegaram isso Então eu vou pegar uma flor Vou pegar... Qual flor? Eu vou pegar essa aqui, ó Aê, moleque Alho Então, vamos sair aqui E fazer uma pequena retrospectiva Desse capítulo, galera Ó, nós já temos a casa do Túlio Caso você não tenha visto Ela já tá no canal Pra você querer saber O que tem dentro Essas coisas, né Vimos rapidinho novamente A casa do Jazz Mas com mais detalhes Ela também tá no canal Ficou bem da hora E acabamos de conhecer A casa da Cherry Hart Então, Jazz Sugere três pessoas Pra galera Pra votar aqui embaixo Nos comentários Qual vai ser a próxima casa Sugere três pessoas aí Baixa memória Baixa memória Spock Spock e eu Vinícius Treze E Vinícius Treze Então, galera Escolhe Uma dessas três pessoas Baixa memória Spock Ou o Mano Vinícius Né Caso você não conheça O Vinícius faz parte Da Headstone Gang Converso com ele quase toda Semana Beijo, Vinícius E comenta aqui embaixo Quem tiver mais comentário Vai ser a casa Que o Brunio Vai construir Tá certo? E galera Caso você não conheça Twitter do Brunio Instagram do Brunio Tá aparecendo na tela E o canal do Jazz Você já sabe Ele sempre tá aqui Embaixo da descrição Segue essas pessoas Lindas e maravilhosas Brunio Quer falar alguma coisa? Um beijo Jazz, quer falar alguma coisa? Outro beijo E... Outro beijo Fiquem com os dois videozinhos Aqui no final Pra você continuar assistindo Mano Pó Tchau Tchau